Boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa primeira sessão ordinária da 19ª Legislatura do ano de 2024. Antes, porém, já desejando a todos os vereadores e vereadoras um ano maravilhoso, um ano de paz para todos nós, para que possamos continuar a contribuir com o município de Vila Velha, como essa casa tem feito. E solicito aos vereadores que façam o seu registro biométrico para efeito de coro, para que possamos abrir a sessão. Já identificamos coro regimental, declaro a sessão aberta e solicito o vereador Tita a gentileza de fazer a leitura do versículo bíblico conforme preceitou o regimento interno dessa casa. Um cabelo minimamente diferenciado. Está passando o bachiminho do brejo. Está passando o bachiminho do brejo. Está no gênio? Está passando o bachiminho do brejo. Vou operar emçado. Está passando o bachiminho do brasil. Agora é o caminhão do reservso. Está passando a usar o brasil. Boa tarde a todos, cumprimentar a todos os vereadores, a todos que estão aqui presentes em plenário. O versículo de hoje é em Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará, direi do Senhor, ele é o meu refúgio e a minha fortaleza. O meu Deus, quem confio, quem confio. Amém. Solicito o nosso segundo secretário, Verdoel, da Segurança, a gentileza de fazer a leitura da ata da sessão ordinária anterior. Foi me orientar aqui, nós temos uma ata também da sessão extraordinária que fizemos e também não foi feita a leitura. Então, primeiro a leitura da ata da sessão ordinária, Verdoel, por favor. Boa tarde a todos. A ata da octagésima segunda sessão ordinária é realizada em 20 de dezembro do ano de 2023. Aos 20 dias do mês de dezembro do ano de 2023, em sua sede localizada, a rua Antônio Otaíde, número 686, Centro, Vila Velha, reuniu-se. A Câmara Municipal de Vila Velha, sob a presidência do vereador Oswaldo Maturano e Secretaria dos Senhores Vereadores. Joel Rangel e Welber, da Segurança, respectivamente, primeiro e segundo secretários. Havendo o quórum regimental para a abertura da sessão, o presidente solicitou ao vereador Joel Rangel que fizesse a leitura de um texto bíblico, em atendimento ao que preceitua a resolução 480, barra 97, o que foi feito de imediato. Prosseguindo, o presidente solicitou ao segundo secretário que fizesse a leitura da ata da sessão anterior, que depois de lida e discutida foi aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. A seguir, o presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura dos expedientes. Encerrada a leitura dos expedientes, o presidente solicitou ao segundo secretário que fizesse a chamada dos oradores escritos. Fim do tempo destinado aos oradores escritos, o presidente solicitou aos senhores vereadores que procedesse com a recomposição de coro para dar início à pauta da ordem do dia. Pauta da ordem do dia. Discussão e votação em regime de urgência. Processo protocolizado sob o número 11001, barra 23, de iniciativa do prefeito municipal, contendo o projeto de lei que desafeta bens e autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Fundo de Arrendamento Residencial, FAR, administrado pela Caixa Econômica Federal, para implementação do programa Minha Casa Minha Vida e da Outras Providências. Discussão e votação. Processo protocolizado sob o número 11.045, barra 23, de iniciativa da mesa diretora, contendo o projeto de redução que institui política de gestão documental, cria comissão permanente de avaliação de gestão documental na Câmara Municipal de Vila Velha, disciplina o uso da tabela de temporalidade da Câmara Municipal de Vila Velha e da Outras Providências. Discussão e votação. Regime de urgência. Processo protocolizado sob o número 11.045, barra 23, de iniciativa da mesa diretora, sob o número 100.056, barra 23, de iniciativa do vereador Joel Rangel, contendo o projeto de lei, que dá nova redação ao inciso 2º do artigo 4º da Lei Municipal, número 5.577, barra 2014, que dispõe sobre a execução dos serviços de transporte de passageiros em veículos de aluguel a taxímetro, no município de Vila Velha. Discussão e votação. Regime de urgência. Processo protocolizado sob o número 10.439, barra 23, de iniciativa do vereador Renzo Mendes, contendo o projeto de lei, que dá nova redação ao inciso 3º do artigo 155 da Lei 3.375, barra 97, barra 97, Código Tributário Municipal, visando estender aos portadores de doenças de lupus sistêmico a isenção de IPTU. Discussão e votação. Regime de urgência. Processo protocolizado sob o número 10.585, barra 23, de iniciativa do vereador Devani Ferreira, contendo o projeto de lei, que institui o município de Vila Velha, o Dia do Homem, e a Semana Municipal de Prevenção à Saúde do Homem, e da outras providências. Em razão da ausência do autor da matéria, o presidente, senhor vereador Oswaldo Maturano, requeriu a retirada de pauta do referido projeto de lei. Discussão e votação. Regime de urgência. Processo protocolizado sob o número 15.14, barra 22, de iniciativa do vereador João Batista Tita, contendo o projeto de lei, que institui o selo amigo da criança e do adolescente, para as empresas, prestadoras e pessoas físicas, que direcionam imposto de renda ao fundo para a infância e adolescência. Discussão e votação. Regime de urgência. Processo protocolizado sob o número 18.69, barra 23, de iniciativa do vereador João Batista Tita, contendo o projeto de lei, que institui o município de Vila Velha, o Dia Municipal do Futebol e da outras providências. Discussão e votação. Regime de urgência. Processo protocolizado sob o número 24.17, barra 23, de iniciativa do vereador João Batista Tita, contendo o projeto de lei, que institui o município de Vila Velha, o Dia Municipal do Skatista e da outras providências. Segunda discussão e votação. Processo protocolizado sob o número 7.705, barra 22, de iniciativa do vereador Romulo Lacerda, contendo o projeto de lei, que declara utilidade pública, a solidariedade e amor ao próximo, concede nesse município. Pela ordem, o autor da matéria, o vereador Romulo Lacerda, requereu a retirada de pauta do referido projeto de lei. Segunda discussão e votação. Processo protocolizado sob o número 86.37, barra 23, de iniciativa do vereador Welber da Segurança, contendo o projeto de lei, que denomina Elvésio Rosa, a praça pública situada no bairro Ilha da Conceição, deste município. Primeira discussão do parecer da Comissão de Justiça. Processo protocolizado sob o número 58.18, barra 23, de iniciativa do vereador Welber da Segurança, contendo o projeto de lei, que dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de cercas elétricas no muro de todas as instituições de ensino públicas do município de Vila Velha e da Outras Providências. Requerimento de regime de urgência especial, de iniciativa de diversos vereadores, para apreciação do processo protocolizado sob o número 10.352, barra 23, de autoria do vereador Jônio Mar Santos, contendo o projeto de lei, que institui no município de Vila Velha, a Semana Municipal do Jiu-Jitsu e da Outras Providências. Requerimento de regime de urgência especial, de iniciativa de diversos vereadores, para apreciação do processo protocolizado sob o número 9966, barra 23, de autoria do vereador Jônio Mar Santos, contendo o projeto de lei, institui no município de Vila Velha, a Semana Municipal da Caridade e da Outras Providências. Pauta da próxima sessão. Processo protocolizado sob o número 11.122, barra 23, 11.307, barra 23. Nada mais havendo se tratar, a presidência deu por encerrada a sessão às 11 horas e 11 minutos. Antes, porém, convidou os senhores vereadores para a próxima realizar a acendia e horário regimental. A seguir, mandou proceder à lavatura da presente ata, que depois de lida, discutida e aprovada, vai assinada pelos membros da mesa diretora. Sr. Presidente, ata ordinária lida. Obrigado, vereador Welb. Vamos colocar em discussão a ata da sessão ordinária. Encerrado a discussão, vamos colocar em votação. Os vereadores que concordam com a ata da sessão ordinária, que acaba de ser lida, permaneçam como se encontra, aprovada. Solicito a gentileza da leitura agora da ata da sessão extraordinária. A ata da 83ª sessão extraordinária é realizada em 26 de dezembro do ano de 2023. Aos 26 dias do mês de novembro, dezembro no caso aqui, do ano de 2023, de forma online, reuniu-se a Câmara Municipal de Vila Velha, sob a presidência do vereador Bruno Lorenzucci, ex-secretarias dos senhores vereadores, Joel Rangel e o Elber da Segurança, respectivamente, primeiros e segundos secretários. Registrada a presença dos senhores vereadores. Sr. Anadeus Pereira, Devacir Rabelo, Deola de Sagaz, Fábio do Vale, Fábio Pires, João Batista Tita, Jorimar Santos, Léo Pindoba, Oswaldo Maturano, Patrícia Crisanto, Renzo Mendes, Rogério Cardoso e Romulo Lacerda. Registrada a ausência do senhor vereador Devani Ferreira. Havendo coro regimental... Para a abertura da sessão, o presidente solicitou aos senhores vereadores que procedessem com a recomposição de coro para dar início à pauta da ordem do dia, sendo registrada a presença de 16 vereadores. Havendo coro, o presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura dos processos constantes na pauta da ordem do dia. Antes, porém, procedeu com a leitura da convocação extraordinária protocolizada sob o número 11.308, barra 23, de sua autoria. Ficam, senhores vereadores, em conformidade com o que dispõe ao ativo 159 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vila Velha, convocados para a sessão extraordinária que este poder legislativo fará realizar na modalidade remota às 16 horas do dia 26 do corrente mês, para a deliberação dos seguintes processos. 11.122, barra 23, 11.122, barra 23. Pauta da ordem do dia, discussão e votação, processo protocolizado sob o número 11.122, barra 23, de iniciativa da mesa diretora. Contendo o projeto de resolução que prorroga o prazo de vigência da comissão instituída pela resolução 778, barra 22. Colocada em discussão a matéria, não houve quem quisesse discuti-la. Colocada em votação, a mesma foi aprovada com 16 votos favoráveis. Discussão e votação em regime de urgência, processo protocolizado sob o número 11.307, barra 23, de iniciativa do prefeito municipal. Contendo o projeto de lei que dispõe sobre a concessão de abono salarial aos servidores municipais, lato senso, da administração pública direta e indireta, de forma que especifica, convocadas as comissões competentes para ofereceres pareceres verbais à matéria. A comissão de justiça optou pela legalidade e constitucionalidade, tendo as comissões de administração e finanças opinado ambas pela sua aprovação. Colocadas em discussão os referidos pareceres, não houve quem quisesse discuti-los. Colocada em discussão a matéria, não houve quem quisesse discuti-la. O vereador Joel Rangel encaminhou a votação. Colocada em votação, a mesma foi aprovada com 16 votos favoráveis. Os vereadores Devassi Rabelo, Léo Pindoba, Patrícia Crisanto, justificaram o seu voto. Despacho da Secretaria Legislativa para elaborar o autógrafo de lei. Nada mais a ver no se tratar, a presidência deu por encerrada a sessão às 16 horas e 35 minutos. Antes, porém, convidou os senhores vereadores para a próxima realização em dia e horário regimental. A seguir, mandou que procedesse à lavratura da presente ata, que depois de lida, discutida e aprovada, vai assinada pelos membros da mesa diretora. Senhor presidente, ata extraordinária lida. Ata extraordinária lida. Vamos colocá-la em discussão, encerrar a discussão, vamos colocar em apreciação dos vereadores e vereadoras. Os vereadores e vereadoras que concordam com a ata da sessão extraordinária, que acaba de ser lida, permaneçam como se encontra, aprovada a ata. Solicito ao primeiro secretário, o vereador João Rangel, a leitura dos expedientes, e que não são poucos, já relatados aqui pelo nosso primeiro secretário, expedientes internos e externos que encontram-se na casa. Cumprimento o senhor presidente, cumprimento o segundo secretário, o vice-presidente Maturano, o vereador Patrícia, todos os vereadores. Peço a paciência de todos, porque nós temos 11 páginas de expedientes. Passo a leitura do expediente externo. Ofício 5.032, barra 2023, gabinete do prefeito, protocolizado sobre o número 11.246, barra 23, de iniciativa do prefeito municipal, encaminhando devidamente sancionada a lei 6.977, de 27 de novembro de 2023, que altera para Iolanda Piscinati a denominação da rua José Paulino de Carvalho, situada no bairro São Torquato, neste município. Ofício 5.041, barra 2023, gabinete do prefeito, protocolizado sobre o número 11.247, barra 23, de iniciativa do prefeito municipal, encaminhando devidamente sancionada a lei 6.978, de 29 de novembro de 2023, que dispõe sobre gratificações aos servidores médicos que atuam na Secretaria de Saúde do município de Vila Velha. Ofício 5.047, barra 2023, protocolizado sobre o número 11.248, barra 23, de iniciativa do prefeito municipal, encaminhando devidamente sancionada a lei 6.979, de 4 de dezembro de 2023, que denomina o general Luiz Edmundo Pinto de Souza e Melo a escola cívico-militar, situada no bairro Lice Guimarães, deste município. Ofício 5.058, barra 2023, gabinete do prefeito, protocolizado sobre o número 11.248, de 250, barra 23, de iniciativa do prefeito municipal, encaminhando devidamente sancionada a lei 6.983, de 7 de dezembro de 2023, que denomina de Iracema de Souza, pista pública de skate no bairro de Terra Vermelha, neste município. Ofício 4.996, 2023, gabinete do prefeito, protocolizado sobre o número 11.251, barra 23, de iniciativa do prefeito municipal, encaminhando devidamente sancionada a lei 6.976, de 27 de novembro de 2023, que dá nova redação ao artigo 1º da lei 6.6889, barra 23, que institui no município de Vila Velha, dia municipal do terço dos homens. Ofício 4.996, barra 2023, gabinete do prefeito, protocolizado sobre o número 11.252, barra 23, iniciativa do prefeito municipal, encaminhando devidamente sancionada a lei 6.975, barra 23, que institui no município de Vila Velha, dia municipal do contador e da outras providências. Ofício 4.995, 2023, protocolizado sobre o número 11.253, barra 23, de iniciativa do prefeito municipal, encaminhando devidamente sancionada a lei 6.974, de 27 de novembro de 2023, que dá nova redação à linha O, do inciso 12, do artigo 6º da lei municipal, 5.622, de 2015, calendário oficial de eventos do município de Vila Velha. Ofício 4.992, 2023, protocolizado sobre o número 11.254, barra 23, iniciativa do prefeito municipal, encaminhando devidamente sancionada a lei 6.965, barra 23, que institui no município de Vila Velha o dia municipal do diretor escolar e da outras providências. Número 6.966, de 24 de novembro de 2023, que institui no município de Vila Velha o dia municipal do policial penal e da outras providências. Também 6.967, de 24 de novembro de 2023, que estima a receita e fixa a despesa do município de Vila Velha para o exercício financeiro de 2024. Também o número 6.968, barra 23, que dispõe sobre reparcelamento de débitos do Poder Legislativo Municipal para o município de Vila Velha e da outras providências. O Físio 4.946, de 2023, protocolizado sobre o número 11.2.256, de iniciativa do prefeito municipal, encaminhando devidamente sancionada a lei 6.961, de 21 de novembro de 2023, que revolga os artigos 4º, 5º, 6º e 7º da lei 4.058, de 13 de junho de 2023. Também o número 6.962, de 21 de novembro de 2023, que denomina de Mauro Sérgio Teixeira Garcia campo de futebol na localidade do Retiro do Congo, neste município. Também o número 6.964, de 21 de novembro de 2023, que institui no município de Vila Velha o mês de maio furta-cor e da outras providências. Número 6.964, de 21 de novembro de 2023, que declara de atividade pública a Associação de Amparo e Infância Protegida, com sede neste município. O Físio 4.899, de 2023, do gabinete do prefeito, protocolizado sobre o número 11.257, barra 23, de iniciativa do prefeito municipal, encaminhando devidamente sancionada a Lei 6.943, de 1 de novembro de 2023, que altera a Lei 6.564, de 2022, que dispõe sobre a concessão de auxílio alimentação aos servidores ativos da administração direta e indireta do município de Vila Velha. O Físio 4.898, barra 23, do gabinete do prefeito, protocolizado sobre o número 11.258, barra 23, de iniciativa do prefeito municipal, encaminhando devidamente sancionada a Lei 6.942, de 1 de novembro de 2023, que autoriza a concessão de direito real de uso de imóveis públicos à Associação de Carreteiros Autônomos do município de Vila Velha e do Espírito Santo. O Físio 4.897, barra 23, protocolizado sobre o número 11.259, barra 23, de iniciativa do prefeito municipal, encaminhando devidamente sancionada a Lei 6.941, de 1 de novembro de 2023, que revoga o inciso 12 do artigo 506 da Lei 6.563, barra 2022. O Físio 4.896, barra 2023, protocolizado sobre o número 11.260, barra 23, de iniciativa do prefeito municipal, encaminhando devidamente sancionada a Lei Complementar nº 109, de 1 de novembro de 2023, que altera o parágrafo único do artigo 76 da Lei Complementar 06.2002, que dispõe sob o estatuto de servidores públicos do município de Vila Velha. O Físio 4.847, barra 2023, do gabinete do prefeito, protocolizado sobre o número 11.262, barra 23, de iniciativa do prefeito municipal, encaminhando devidamente sancionada a Lei 6.940, de 25 de outubro de 2023, e altera a redação do capítulo do artigo 57 da Lei 6.259, de 2019. O Físio 4.846, de 2023, protocolizado sobre o número 11.263, barra 23, de iniciativa do prefeito municipal, encaminhando devidamente sancionada a Lei 6.939, de 25 de outubro de 2023, que institui o Conselho Municipal de Acompanhamento, Fiscalização e Execução, Comaf, dos recursos provenientes do Fundo Estadual de Apoio à Ampliação e Melhoria das Condições de Oferta da Educação Infantil e do Ensino Fundamental no Espírito Santo, FUNPAES. O Físio 4.792, de 2023, do gabinete do prefeito, protocolizado sobre o número 11.266, barra 23, de iniciativa do prefeito municipal, encaminhando devidamente sancionada a Lei 6.938, de 18 de outubro de 2023, que atribui competências à Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil, SEMPDEC, da Outra Previdência. O Físio 4.791, de 2023, protocolizado sobre o número 11.267, 23, de iniciativa do prefeito municipal, encaminhando devidamente sancionada a Lei 6.937, de 18 de outubro de 2023, que altere e acrescenta dispositivos à Lei 6.524.21, que dispõe sob auxílio moradia temporário no município de Vila Velha. O Físio 4.779, de 2023, gabinete do prefeito, protocolizado sobre o número 11.268, de iniciativa do prefeito municipal, encaminhando devidamente sancionada a Lei 6.934, de 9 de outubro de 2023, que cria gratificação de incentivo para profissionais médicos que atuam na Secretaria Municipal de Saúde. O Físio 4.484, de 2023, protocolizado sobre o número 11.269, de iniciativa do prefeito municipal, encaminhando devidamente sancionada a Lei 6.929, de 26 de setembro de 2023, que altere e revogue o dispositivo da Lei 4.999, de 15 de outubro de 2010, que institui o Código Municipal do Meio Ambiente, a Política de Meio Ambiente, o Sistema Municipal do Meio Ambiente para o município de Vila Velha. O Físio 4.467, de 2023, protocolizado sobre o número 11.270, de iniciativa do prefeito municipal, encaminhando devidamente sancionada a Lei 6.928, de 21 de setembro de 2023, que dispõe sobre o procedimento de arrecadação de imóveis urbanos privados abandonados no município de Vila Velha e da Uso Providência. O Físio 4.448, de 2023, de gabinete do prefeito, protocolizado sobre o número 11.271, de 2023, de iniciativa do prefeito municipal, encaminhando devidamente sancionada a Lei 6.927, de 14 de setembro de 2023, que dispõe sobre a autorização para a utilização do recurso da União para a aplicação da Lei Federal 14.474, de 2022, que institui o piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem e do auxiliar de enfermagem. O Físio 4.445, de 2023, protocolizado sobre o número 11.272, de gabinete do prefeito, encaminhando devidamente sancionada a Lei 6.925, de 14 de setembro de 2023, que denomina de Stefano Meirelles Praça Pública, situado no bairro Santa Paula I, neste município. O Físio 4.444, de 2023, protocolizado sobre o número 11.273, de iniciativa do prefeito municipal, encaminhando devidamente sancionada a Lei 6.924, de 14 de setembro de 2023, que altera dispositivo da Lei 5.706, de 2016, que criou o Fundo de Emergência da Defesa Civil do município de Vila Velha, FUNDEC. O Físio 4.442, devidamente sancionado pelo prefeito municipal, a Lei 6.923, de 13 de setembro de 2023, que autoriza a desafidação de áreas públicas no bairro Balneário Pão da Fruta, para fim de concessão ao direito real de uso. O Físio 4.420, de 2023, protocolizado sobre o número 11.275, barra 23, de iniciativa do prefeito municipal, encaminhando devidamente sancionada a Lei 6.922, de 12 de setembro de 2023, que denomina de Rua Paulo César Pacheco, a via pública conhecida como Alameda N, localizada no bairro Interlagos, neste município. O Físio 4.42019, gabinete do prefeito, protocolizado sobre o número 11.276, barra 23, iniciativa do prefeito municipal, encaminhando devidamente sancionada a Lei 6.921, de 11 de setembro de 2023, que denomina de Dona Lisete Javier Escadaria, situada no bairro Rio Marinho, neste município. Processo número 11.292, barra 23, iniciativa do prefeito municipal, contendo para a lei de lei número 060, que altera e acrescenta o dispositivo da Lei 5.542, barra 2014, que dispõe sobre a obrigatoriedade da prévia inspeção e fiscalização dos produtos de origem animal no âmbito do município de Vila Velha e da Oso Providência. Oficios número 48, barra 73, barra 23, ao ofício 48, 94, barra 23, ofício 34, 24, 39, 24, ao ofício 43, barra 24, ofício 45, barra 24, 46, barra 24, do ofício 47, 24, ao ofício 65, barra 24, ofício 67, barra 24, 66, barra 24, 68, barra 24, ao ofício 81-24, 83-24, 84-24, do ofício 85-24 ao ofício 101-24, todos eles, gabinete do prefeito. Ofício 104, 138, 129, 137, 136, 131, 126, 127, 128, 143, 144, 115, 113, 118, 114, 112, 112, 111, ambos, barra 24, gabinete do prefeito. Do ofício 121, barra 24 ao ofício 125, barra 24, também do gabinete do prefeito, ofício 130, 135, 134, 133, 132, 139, 120, 119, 116, 117, 063, 064, ambos, barra 24, gabinete do prefeito. Do ofício 065, barra 24 ao ofício 074, barra GP, também gabinete do prefeito, ofício 097, 075, 076, 077, 078, 079, ambos, barra 24, gabinete do prefeito, protocolizado sob os números correspondentes de iniciativa do prefeito municipal, encaminhando resposta aos ofícios encaminhados por essa casa, assinados pelo vereador, presidente Bruno Rezut. Processo 11, 348, barra 23, iniciativa do prefeito municipal, contendo o projeto de lei 062, barra 23, que dispõe sobre concessão de abono salarial aos servidores municipais, latucensos, administração pública direta e indireta, na forma que especifica. Processo 11, 349, barra 23, iniciativa do prefeito municipal, contendo o projeto de lei complementar 011, que revoga a lei complementar 93-2022, e dá novas disposições sobre a contribuição previdenciária suplementar do regime do município de Vila Velha para instituição do plano de amortização do déficit técnico atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Processo número 11, 350, barra 23, iniciativa do prefeito municipal, contendo o projeto de lei 061, barra 23, que acrescenta e revoga o dispositivo da lei 65-63, barra 2022, que dispõe sobre a estrutura organizacional do poder executivo do município de Vila Velha. Ofício 024-SENDEC, 028-SENDEC, 029-SENDEC, protocolizado sobre os 11, 364, 11, 378, ambos 23 e 008, barra 24, de iniciativa da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil, encaminhando resposta de interesse ao vereador Bruno Lorenzud. Relatório de Vistorias de Riscos, protocolizado sobre o número 11, 365, 11, 366, 11, 367 e 11, 373, barra 23, iniciativa da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil, encaminhando resposta número 0103, 0104, 0112, 0109, ambos, barra 23, iniciativa da vereadora Patrícia Crisanto. Oficio 024-002, 2023, protocolizado sobre o número 11, 368, 23, iniciativa da Companhia Espírito Santense, Cezã, encaminhando resposta à solicitação da vereadora Patrícia Crisanto. Relatório de Vistorias de Riscos, protocolizado sobre o número 11, 374, 11, 375, barra 23, iniciativa da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil, encaminhando respostas de interesse ao vereador Léo Pindoba. Relatório de Vistorias e Riscos, protocolizado sobre o número 11, 376, 11, 377, iniciativa da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil, encaminhando respostas de interesse ao vereador Júnior Mar Santos. Processo número 012, barra 24, iniciativa do Prefeito Municipal, contendo o projeto de lei 001, 24, que altera a lei número 1661, barra 77, que criou o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano no município de Vila Velha. Processo 013, barra 24, iniciativa do Prefeito Municipal, contendo o projeto de lei 002, barra 24, que altera e acrescenta o dispositivo da lei 6293, 2020, que dispõe sobre a estruturação do plano de cargos, carreira e vencimento, dos cargos de fiscalização municipal do Poder Executivo do município de Vila Velha. Ofícios número 224, barra 23, ao ofício 226, barra 23, ofício 228, 229, 231, ambos 23, gabinete do Prefeito. Do ofício 233, ao ofício 235, barra 23, gabinete do Prefeito. Ofício 238, 243, ambos gabinete do Prefeito, barra 23. Do ofício 244, ao ofício 257, barra 23, gabinete do Prefeito. Ofício 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 268, 269, ambos 2023, gabinete do Prefeito. Do ofício 270, ao ofício 278, barra 23, ambos gabinete do Prefeito. Ofício 280, e ofício 286, barra 23, gabinete do Prefeito. Do ofício 003, ao ofício 011, 2024, corrigindo, 003, barra 24, ao ofício 011, barra 24, do gabinete do Prefeito. Ofício 03, 014, barra 24, gabinete do Prefeito. Do ofício 018, ao ofício 021, barra 24, gabinete do Prefeito. Ofício 023, 024, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 033, 034, ambos 24, gabinete do Prefeito. Do ofício 035, ao ofício 047, barra 24, gabinete do Prefeito. Ofício 080, 081, ambos 24, gabinete do Prefeito. Do ofício 082, ao ofício 096, barra 24, gabinete do Prefeito. E ofício 098, 099, 0100, barra 24, 101, barra 24, gabinete do Prefeito, protocolizado sobre os números correspondentes nesta Casa, assinados por diversos secretários municipais, especificamente a sua maioria de iniciativa do secretário municipal de serviços urbanos, encaminhando resposta aos ofícios correspondentes assinados pelo presidente Bruno Renzucci. Processo 297, barra 24, iniciativa do Prefeito Municipal, contendo o projeto de lei 003, 24, que revoga os incisos 1 e 2 do artigo 3º da Lei Municipal nº 4.713, de 15 de outubro de 2008, que dispõe sobre a regulamentação do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social e do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social. Processo 409, 24, iniciativa do Prefeito Municipal, contendo o projeto de lei complementar 001, 24, que dispõe, altera e acrescenta e revoga dispositivo da lei complementar 46, de 4 de julho de 2016, que enxugue o Código de Edificações Gerais do município de Vila Velha, Estado do Espírito Santo. Processo nº 411, barra 24, iniciativa do Prefeito Municipal, contendo o projeto de lei 004, 24, que da nova redação, parágrafo 1º e 2º, artigo 21 da Lei Municipal 6446-2021. Senhor Presidente, passo a leitura do expediente interno. Indicações nº 11.242, 11.243, 11.280, 11.282, 11.283, 11.284, 11.85, 11.286, 11.291, 11.301, 11.306, 11.361, 11.382, 11.383, 11.384, 11.385, 11.386, 11.387, 11.389, 11.403, 001, 002, 003, 035, 037, 0388, 039, 040, 045, 52, 54, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 73, 74, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 116, 131, 132, 133, 134, 135, 157, 248, 260, 261, 290, 292, 293, 294, 298, 300, 301, 303, 304, 305, 307, 308, 309, 314, 327, 328, 372, 373, 374, 376, 383, 384, 385, 388, 389, 403, 405, 406, 408, 415, 416, 417, 473, 433, 434, 435, 443, 444, 445, 446, 448, 451, 457, 458, 459, 463, 464, 466, 467, 502, 506, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 578, 579, 585, 586, 587, 603, 607, 608, 617, 618, 628, 629, 630, 632, 651, 652, 653, 679, 712, 713, 714, 732, 733, 737, 738, 744, 745, 746, 746, 748, 749, 750, 756, 808, 819, 810, 811, 812, 803, ambos, barra 24, gabinete do vereador Léo Pindoba, requerendo devido expedientes ao prefeito municipal. Indicações número 11.255, 11.277, 11.278, 11.279, 11.295, 11.333, 11.334, 11.351, 11.352 e 11.380, barra 23, iniciativa da vereadora Patrícia Crisanto, requerendo devido expediente do prefeito municipal. Projeto de resolução número 11.261, barra 23, iniciativa da mesa diretora, que altera o anexo 2 da resolução 738, barra 18, que institui o grupo específico de apoio às atividades de representação político-parlamentar da Câmara Municipal de Vila Velha. Projeto de lei número 11.264, barra 23, de iniciativa do vereador Bruno Lorenzucci, que denomina quadro esportes Regina Oliveira Filho, espaço público no bairro Jardim Colorado, neste município. Indicações número 11.288, 11.289, 11.290, 11.407, 11.408, 11.409, 188, barra 24, 189, barra 24, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 370, 371, 412, barra 24, 438, barra 24, 439, 440, 441, 442, barra 24, iniciativa do vereador Rogério Cardoso, requerendo devido expediente do prefeito municipal. Indicações número 11.296, 11.297, 11.298, 11.304, 11.335, barra 24, de iniciativa do vereador Fábio do Vale, requerendo devido expediente do prefeito municipal. Moções de aplauso número 11.303, 11.332, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 186, 187, 715, barra 24, de autoria do vereador Joel Rangel, contendo proposição que visa o Menejau, o senhor Bento Adeodato, a senhora Regina Renata Anália Miranda, o senhor João Bosco Éfgem, o senhor Leon Saieg, o senhor Jair Gomes da Silva Júnior, o senhor Frederico da Vitória, o senhor Flávio Favalli, o senhor Carlos André Rocha de Souza, a senhora Aura Elisa dos Campos Galdenses, o senhor Arthur Klein, o senhor Matheus Nunes de Oliveira, procurador do Estado do Espírito Santo, doutor Anderson Santana Pedra, paróquia São Francisco de Assis. Indicações número 11.375, 11.369, 11.370, 11.371, 11.372, 11.391, 11.392, 11.393, 11.394, 11.395, 11.396, 11.397, 11.398, 11.399, 11.400, 11.401, 11.413, barra 23, e 18, 19, 4660, 61, 115, 136, 140, 183, 184, 207, 274, 318, 319, 368, 379, 402, 414, 436, 437, 449, 450, 461, 716, 717, 718, 734, 735 e 760, ambos 24 de setivo do hereditor Flávio Pires, requerendo devido expediente ao prefeito municipal. Indicações número 11.336, 11.337, 11.339, 11.340, 11.341, 11.342, 11.343, 11.344, 11.345, 11.346, 11.347, ambos, barra 23. Indicação número 069, 465, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 604, 605, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648 e 649, ambos, barra 24 de iniciativa do vereador Devani Ferreira, requerendo devido expediente ao prefeito municipal. Indicações número 11.353, 11.354, 11.355, ambos, 23. Indicações 010, 103, 104, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 469, 472, 503, 503, 504, 505, 580, 581, 582, 583, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728 e 795, ambos, barra 24 de iniciativa do vereador Deolê Ansa Gás, é querendo devido expediente ao prefeito municipal. voto de pesar número 11.357, barra 23, 11.358, barra 23 e 447, barra 24 de iniciativa do vereador Joel Rangel, pelo falecimento do senhor Antônio Espadeira e do senhor Alícia Monteiro de Assis, senhor Ailton Gomes Pereira. Projeto de lei 11.363, barra 23, iniciativa do vereador Devarci Rabelo, que dispõe sob autonomia das atividades econômicas desenvolvidas no município de Vila Velha, fixar esse horário de funcionamento. indicação número 11.390, barra 23, iniciativa do vereador Anadélcio Pereira, requerendo devido expediente ao prefeito municipal. Projeto de resolução número 11.404, iniciativa de diversos vereadores, que prorroga por mais 60 dias o prazo de funcionamento da comissão parlamentar de inquérito, criado pelo decreto legislativo 1774-2022 e alterada pelo decreto legislativo 1778-2022, que visa apurar possíveis irregularidades na prestação de serviços por parte da ADP no município de Vila Velha. Processo número 004, barra 24, de iniciativa do vereador Renanso Mendes, requerendo medalha de honra na área religiosa, medalha Valdomiro Martins Ferreira, ao padre Gudi Alas e de Oliveira. Projeto de lei 009.24, iniciativa do vereador Patrícia Crisanto, que dispõe sob a sinalização de trânsito em torno das escolas do âmbito do município de Vila Velha. Moção de aplausos número 048, 049, 050, 051, 0456, barra 24, de autoria do vereador Devassi Rabelo. Contendo proposição que visa homenagear o senhor Jovassi Silva dos Santos, o senhor Stanley Mendes Santos, Shopping dos Fogos, Rei dos Colchões e Balas Franco. Indicações número 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 120, 1462, 690, 691, 692, 693, 694, barra 24, de iniciativa do vereador Devassi Rabelo, requerendo evite o expediente do prefeito municipal. Voto de pesar número 077, barra 24, de iniciativa do vereador Patrícia Crisanto, pelo oferecimento da professora senhora Eliane Borges Schwartz. Projeto de lei número 086, barra 24, de iniciativa do vereador Patrícia Crisanto, que institui o programa municipal de mulheres empreendedoras no âmbito do município de Vila Velha e da Uça Providência. Voto de pesar 092, 138, 369, barra 24, de iniciativa do vereador Jonimar Santos, pelo oferecimento da senhora Ednés Rodrigues Marcolino e do senhor Marcos Mesquitas e o Mar Rocha do Nascimento. Projeto de lei 111, 24, de iniciativa da vereadora Patrícia Crisanto, que institui no município de Vila Velha, o dia da Guarda Municipal de Vila Velha e da Uça Providência. Requerimentos número 113, 114, de iniciativa do vereador Fábio Duval, que solicita pedido de formação ao prefeito municipal. Indicações número 117, 139, 1286, 380, 418, 584, 611, 626, 627, 688, 730, de iniciativa do vereador Jonimar Santos, requerendo evite expediente ao prefeito municipal. Moção de aplauso número 118, 468, 24, de autoria do vereador Jonimar Santos, contém a proposição que visa homenagear a Igreja Assembleia de Deus, o Ministério do Vale Encantado e a senhora Helena Altoé. Indicações número 122, 689, 4, de iniciativa do vereador Tita, requerendo evite expediente ao prefeito municipal. Processo 181, 24, de iniciativa da vereadora Patrícia Crisanto, requerendo uso da Tribuna Livre, em sessão ordinária para o uso do Centro Margarida, sendo de referência e entendimento das mulheres em situação de violência. Moção de aplauso número 295, 24, de autoria do vereador Patrícia Crisanto, contém a proposição que visa homenagear a soldado QPMC Letícia Santana Martins. Projeto de lei número 306, barra 24, de iniciativa do vereador Patrícia Crisanto, que institui o Programa Municipal de Apoio à Educação Popular e da Outra Providência. Moção de aplauso número 310, 311, 312, 313, barra 24, de autoria do vereador Rogério Cardoso, contém a proposição que visa homenagear a primeira Igreja Batista Santa Mônica, pastor Onésimo Batista, ADRA, Agência de Ventil e Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, é o pastor Clairton de Oliveira. Indicações 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 479, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 498, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 612, 613, 614, 615, 616, 619, 609, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 7010 e 711, de iniciativa do vereador Welbe da Segurança, requerendo evite expediente ao prefeito municipal. Indicações número 362, 363, iniciativa do vereador Renzo Mendes, requerendo evite expediente ao prefeito municipal. Moção de aplauso número 377, 382, barra 24, de autoria do vereador Renzo Mendes, contendo a proposição que visa homenagear o empresário Everton Chalita e o coronel Tiago Garcia. Projeto de lei 378, barra 24, de iniciativa do vereador Oswaldo Maturano, que denomina de Silvana de Oliveira Camilo, a via pública conhecida como Oxóssi, localizada no bairro Paú, neste município. Moção de aplauso número 407, barra 24, de autoria do vereador Léo Pindoba, contendo proposição que visa homenagear o tenente coronel Tiago Garcia Pereira. Indicação número 404, barra 24, de autoria do vereador Romulo Laceda, requerendo evite expediente ao prefeito municipal. Projeto de lei número 452, barra 24, de iniciativa do vereador Devassi Rabelo, que dispõe sobre as sanções administrativas aplicadas pelo município de Vila Velha, às pessoas que forem flagradas em áreas de logradores públicos, fazendo uso de drogas ilícitas em desacordo com a determinação legal e regulamentar dos outros providências. Projeto de lei número 453, barra 24, de iniciativa do vereador Devassi Rabelo, que dispõe sobre a autorização para o idoso estacionar em qualquer vaga quando as vagas destinadas a pessoas especiais estejam ocupadas. Projeto de lei 454, barra 24, de iniciativa do vereador Devassi Rabelo, que dispõe sobre a proibição de conteúdo de audiovisual escrito, óbvios ou manifestação artística, que fomentem autos ou atividades delitosamente descritos no artigo 286 e 287 do Código Penal Brasileiro, que faça apologia ao terrorismo, atos extremistas e atos xenofóbicos ou conteúdo de violência na rede municipal de ensino. Projeto de lei 455, barra 24, de iniciativa do vereador Devassi Rabelo, que dispõe de substituir a permanência de técnicos de enfermagem e estabelecimento de ensino na rede pública municipal que atenda a mais de 200 alunos no município de Vila Velha. Moção de aplausos 460, barra 24, de autoria do vereador João Batista Tita, com a proposição que visa homenagear o senhor Alain Ferreira Fraga. Projeto de lei 0658, barra 24, de iniciativa do vereador Elba da Segurança, que denomina de rua Jocely Loureiro Pinto, a via pública conhecida como Rumo à Nova, no bairro Vila Garrido, neste município da Outros Providências. Projeto de lei, número 6666, barra 24, de iniciativa do vereador Patrícia Crizanto, que institui a política de monitoramento em tempo real de estações de bombeamento de águas pluviais e BAP da Outros Providências. Projeto de lei 695, barra 24, de iniciativa do vereador Elba da Segurança, que denomina de Travessa Jandeira Fausto Rodrigues, a via pública conhecida como Travessa Nova, no bairro Vila Garrido, neste município. Projeto de lei 696, barra 24, de iniciativa do vereador Elba da Segurança, que altera a lei 5.046, de 2013, Código de Postura, dispondo sob a forma de exposição e documentos representativos de atos públicos de liberação da Outros Providências. Projeto de lei 719, barra 24, de iniciativa do vereador Renzo Mendes, que obriga concessionários de serviços públicos a reparar os danos causados decorrendo a pressão de seus serviços. Projeto de lei 736, barra 24, de iniciativa do vereador Oswaldo Maturano, que institui no município de Vila Velha, de Municipal do Inspetor Honorífico do CREA e Espírito Santo da Outros Providências. Projeto de lei 739, barra 24, de iniciativa do vereador Devanei Ferreira, que dispõe a permanência de dois acompanhantes, as crianças, adolescentes e adultos, com transtorno do espectro autista, na unidade de pronto atendimento, UPAs, maternidades e demais instituições hospitalares, na rede pública e privada do município de Vila Velha e da Outros Providências. Projeto de lei 740, barra 24, de iniciativa do vereador Devanei Ferreira, que veda a aplicação de qualquer tipo de sanção em condomínios decorrente de perturbação do sossego envolvendo pessoas diagnosticadas com transtorno do espectro autista no município de Vila Velha. Projeto de lei 741, barra 24, de iniciativa do vereador Devanei Ferreira, que dispõe sobre a imposição de multas operador de plano seguro e assistência de saúde nas práticas que menciona, contrários ao interesse local de proteção às crianças e adolescentes, idosas e pessoas com deficiência da Outros Providências. Projeto de lei 742, barra 24, de iniciativa do vereador Devanei Ferreira, que fica autorizado o funcionamento do comércio em geral aos domingos no município de Vila Velha e da Outros Providências. Projeto de lei 743, barra 24, de iniciativa do vereador Devanei Ferreira, que fica autorizado o funcionamento do comércio em geral, os domingos, no município de Vila Velha e da Outros Providências. Projeto de lei 743, que dispõe sobre leitos adaptados no serviço de saúde da Outros Providências. Voto de pesar número 786, barra 24, de iniciativa do vereador Fábio Duvalli, pelo falecimento do senhor Valdeir Bicas Vieira. Senhor presidente, senhores vereadores, encerrada a leitura do extenso expediente externo e interno. Expedientes interno e externo lidos. Vamos passar agora para o horário dos oradores. Primeiro orador escrito na sessão ordinária, primeira sessão ordinária do ano de 2024, vereador Romulo Lacerda, pelo tempo de até 15 minutos. Presidente, pela ordem, vou ceder 10 minutos do meu tempo e vou abrir mão dos 5 minutos restantes. Para o vereador Devacir Rabelo. Perfeito. 10 minutos ao vereador Devacir Rabelo e declinou dos últimos 5 minutos. Vereador Devacir, com a palavra, pelo tempo de 10 minutos. Boa noite a todos, porque todes não existe. Senhor presidente, eu estava com saudade de falar, de discursar aqui na Câmara Municipal. Mas o que eu vim dizer aqui para a cidade de Vila Velha, esse período de recesso que a Câmara de Vereadores teve entre dezembro e janeiro, não desmerecendo quem faz uso do descanso, mas este vereador, que todos na cidade sabem que tem como um dos adjetivos ser incansável, imparável, nós trabalhamos todos os dias do recesso. Repito, não é demérito, nem quero tecer críticas aqui a quem fez uso do descanso. Eu estou dizendo para a cidade de Vila Velha que este vereador não parou de produzir. Inclusive, trouxe aqui neste momento, e vou apresentar para a cidade de Vila Velha, nós protocolamos 5 projetos de leis propositivos para a cidade, que não é novidade para a cidade de Vila Velha. Todos os nossos projetos de leis são mais de 50 projetos, todos propositivos. O primeiro projeto dispõe sobre instituir a permanência de técnicos em enfermagem no estabelecimento de ensino. Ora, Deuvasi, por quê? Nós sabemos que muitas dessas crianças são deixadas nas escolas pelos seus pais e estão sujeitos a passar mal. Com isso, eu apresentei aqui um projeto de lei ao Executivo Municipal para que haja nas escolas municipais de ensino infantil e ensino fundamental a permanência de um profissional da enfermagem. Eu espero em breve aprovar esse projeto aqui na Câmara Municipal. Outro projeto que merece destaque é o projeto que dispõe sobre autorização para o idoso estacionar em vaga quando destinadas a pessoas especiais, quando estas estejam ocupadas. O idoso não é culpado se a vaga está sendo ocupada e ele acaba ficando refém de uma possível eventual vaga. Com a lei aprovada, ele vai poder estacionar, claro, documentado com a sua carteirinha ali no painel do seu carro, em qualquer outra vaga. Em havendo a ocupação das vagas, ele vai poder estacionar em qualquer outra vaga. É uma lei destinada aos idosos aqui da cidade de Mila Velha. Pegou a visão, Moura? Gostou? Bom projeto, não é isso? Fala, Renato. Está aí, não é, meu irmão? Bom, o terceiro projeto aqui dispõe sobre a proibição de conteúdo de audiovisual que contém apologia ao terrorismo. Nós estamos vendo aí uma guerra lá em Israel com relação ao povo palestino e, infelizmente, algumas escolas ainda estão trazendo para discussão no ambiente escolar o apoio ao terrorismo com aqueles grupos extremistas e vários atos xenofóbicos. Dito isso, pessoal, nós empetramos aqui com um projeto de lei, onde nós vamos proibir todos os atos de apoio ao terrorismo aqui nas escolas municipais. O quarto projeto dispõe sobre o distanciamento mínimo do funcionamento do comércio, das lojas que comerciam armas de fogo e de centro de treinamento de tiro desportivo. Nós entendemos aqui em Vila Velha que cabe ao empresário, àqueles que geram impostos na cidade, a definição do horário de funcionamento, do local de funcionamento. Nós queremos aqui na cidade de Vila Velha, com isso, garantir o livre acesso aos comerciantes de armas de fogo e aqueles também que fazem uso do centro de treinamento, independente do distanciamento. Estão querendo criar uma regra de distanciamento. Com isso, muitos clubes de tiro estão fechando. Muito obrigado, presidente. Com isso, muitos clubes de tiro estão fechando. Lembrando que as armas ao qual este vereador defende, sou armamentista, devem estar nas mãos de pessoas de bem. Sou totalmente contra armas na mão de pessoas despreparadas e de bandidos. Nós somos, nossos conservadores de direita, atuamos aqui buscando sempre trazer para a sociedade o senso comum entre as pessoas. Eu tenho certeza que houve uma diminuição de assassinatos, teve uma diminuição da criminalidade, por ocasião da flexibilização do porte de armas. Com isso, nós queremos aqui em Vila Velha legalizar e que não haja essa proibição da questão do distanciamento das lojas de armas aqui no município de Vila Velha. E o quinto projeto que eu trouxe aqui, nesse período de recesso, esse aqui vai ser polêmico, presidente. Projeto de lei do vereador Devassi Rabelo que vai penalizar usuários de drogas em espaços públicos. Nós vamos proibir na cidade de Vila Velha esses maconheiros ficarem fumando nas praias, nas praças, em frente à igreja. Se quiser usar droga, que use. Mas em espaço público, não. Aqui em Vila Velha, não. Esse pandemônio, esse capeteiro, aqui em Vila Velha, não. Eu espero, em breve, que a gente possa pautar esse projeto de lei onde nós vamos aplicar sanções administrativas e até multa para quem for flagrado usando drogas nos espaços públicos aqui de Vila Velha. Eu não estou preocupado com polêmica, não. Eu só quero é proteger as nossas crianças. Porque o maconheiro está lá fumando a sua maconha lá, acha que está fazendo... está trazendo para ele uma sensação de bem-estar, mas está, de forma indireta, incentivando as nossas crianças a tal prática. E isso nós vamos proibir aqui em Vila Velha. Mais adiante, eu vou discorrer melhor sobre este projeto de lei. Então, é somente para poder dizer para a cidade de Vila Velha que este período de recesso foi muito produtivo no nosso gabinete. Nós começamos o ano de 2024 da mesma forma que iniciamos em 2021. Sempre propositivo, com muito trabalho. E, dito isso, eu gostaria também aqui de frisar que no último final de semana, no último sábado, dia 3 de fevereiro, este vereador caminhou pela sua comunidade, o bairro Boa Vista 1, o bairro Boa Vista 2. Na ocasião, eu fui muito festejado, as pessoas me abraçavam, me parabenizavam pelo meu trabalho. E isso me trouxe uma alegria, porque nós começamos o ano eleitoral. Eu costumo dizer quem ama, cuida, quem tem trabalho, mostra. E eu prometi para a cidade de Vila Velha que esta Câmara de Vereadores se dividiria em dois tempos, antes e depois de Devacir Rabelo. E hoje, graças a Deus, graças a nossa atuação, os vereadores têm tido protagonismo na cidade de Vila Velha. O protagonismo não é só do chefe do executivo. Não é gasto um centavo na cidade de Vila Velha sem a aprovação dos vereadores. Portanto, se o progresso está chegando nas cinco regiões de Vila Velha, tem a mão direta aqui dos vereadores aqui da cidade de Vila Velha. Finalizo, presidente, este discurso, neste primeiro dia de trabalho de 2024, agradecendo e parabenizando a minha equipe de assessores que, assim como este vereador, têm atuado de forma incansável e imparável, sempre entregando o melhor para a sociedade. Meu agradecimento àqueles que se fazem presente aqui hoje. Alex, que é um leão na nossa comunidade, lá no bairro Boa Vista e adjacências. Hoje mesmo, Alex, nós estivemos em três bairros diferentes fazendo vídeos e mostrando a nossa atuação. Paulinho, que é o nosso grande responsável pelo nosso marketing. Alex Ratinho, que é morador do bairro Soteco, que também tem trabalhado muito lá na comunidade, na base. A doutora Ohana, que acabou de chegar aqui, junto com o doutor Rodrigo e o doutor Rogério, são os nossos advogados. Nossa equipe é formada por três advogados e um formado em Direito, que é o nosso chefe, nosso líder maior, nosso vice-vereador, Daniel Machado. Estou esquecendo de alguém, Daniel? Tem alguém que eu não estou vendo aí? Paloma? Sim, perdão. A Paloma está aí também, juntamente com o Iago, com algumas pessoas que vêm sempre assistir. Quero agradecer aí a vocês, porque é difícil, gente. Renato, acompanhar o vereador, o foguete, o Red Bull da cidade, é difícil. Muitos ficaram pelo meio do caminho, porque não aguentaram a pressão, irmão. Aqui tem trabalho. Todos os meus assessores, assim como este vereador, dormem tarde e acordam cedo. E se não acordar cedo, eu mando mensagem. Se não responder a mensagem, vereadora Patrícia, eu ligo. É, tem que seguir o ritmo. Finalizando. Afinal, é do suor do rosto dos munícipes da cidade que pagam seus impostos, que é pago o meu salário. E o mínimo que eu tenho que fazer é aquilo que eu prometi desde o primeiro dia do meu mandato. O que vai justificar o mandato deste vereador é trabalho. Vamos para cima, porque o foguete não tem ré. É vapo. Obrigado, Vila Velha. Próximo orador, vereador, o Evo da Segurança, pelo tempo de até 15 minutos. Sr. Presidente, vou conceder cinco para o vereador Joel, cinco para a Patrícia, que será a primeira, e vou declinar os outros cinco. Perfeito. Cinco minutos iniciais, vereadora Patrícia Crisanto, e cinco minutos para o vereador João Rangel. Boa noite a todos e a todas. Gostaria de primeiramente agradecer a Deus por nos permitir estarmos nesta casa, cumprimentar aqui carinhosamente nossos amigos vereadores, a todos vocês que estão acompanhando a nossa sessão aqui, e também pela transmissão ao vivo, vejo nosso querido Douglas, liderança ali de Santa Rita e demais amigos, e agradecer nosso amigo vereador Helber por ter me cedido cinco minutos, e dizer da nossa alegria, da nossa alegria em termos a nossa equipe atuando diariamente nesse período de recesso parlamentar. E já gostaria de agradecer também a todos vocês pelo empenho. nós sabemos o quanto que é importante para a nossa cidade termos um mandato participativo e também um mandato que atua diretamente em prol da nossa população, cumprindo as nossas prerrogativas como representantes do povo aqui nesta casa. E eu gostaria de destacar algumas de nossas ações, nosso querido seu Paulo Marques ali de Garrido, nesse período de recesso. Eu creio que muitos aqui têm acompanhado o nosso trabalho, passamos aí por um período chuvoso, aonde algumas comunidades aqui do nosso município foram afetadas com as fortes chuvas. Mas, graças a Deus, não tivemos vítimas fatais igual em outros estados. Nós entendemos o quanto que é importante essa parceria do governo do estado, do nosso governador Renato Casagrande, com o município de Vila Velha, com o prefeito Arnaldinho, com a Câmara de Vereadores, para diminuir os impactos dos alagamentos na nossa cidade. E como foi noticiado nas nossas redes sociais, nós tivemos a oportunidade de visitar algumas comunidades que foram impactadas pelas fortes chuvas. Fizemos visitas também às estações de bombeamento, onde a gente viu o quanto que é importante esse sistema das EBAPs para a Vila Velha. Mas é importante também a gente poder contar com a conscientização da população. Eu creio que muitos viram a quantidade de resíduos, de lixos, que infelizmente vão para as nossas estações, prejudicando o funcionamento das nossas EBAPs. E também tive a oportunidade de receber com muita alegria o atendimento de uma solicitação antiga da nossa comunidade de Santo Orquato e bairros vizinhos, que é o asfaltamento das ruas do Morro da Boa Vista. Uma solicitação realizada pelo nosso gabinete, da vereadora Patrícia Crisanto, pela diretoria da Associação Comunitária de Santo Orquato e também por diversos moradores que ali residem e pessoas também que precisam de transitar naquela região. Como a gente mencionou ali nas nossas redes, são décadas que a população aguarda por esse atendimento, vereador Tita. E ali nós pudemos presenciar a alegria desses moradores. Ontem eu estive lá na comunidade e não teve como me emocionar, eu subi o morro, saí da minha casa, subi o morro e vi ali as crianças andando de bicicleta, de velocípte e carrinho de rolimã. Inclusive, já tem até a proposta de inaugurar com a descida de carrinho de rolimã aquelas ruas. Então, é dessa forma que a gestão municipal tem atendido as nossas solicitações para dar dignidade aos nossos moradores. E aí, já gostaria, seu Paulo, de deixar aqui um recado para os nossos moradores de Vila Garrido, porque também cobraram a gente há algum tempo, agora retornar à cobrança. Nós já encaminhamos para o prefeito Arnaldinho Borgo, a secretária Menara já esteve lá conosco na rua Vieira Machado, onde nós temos ali os moradores Lucas Guizan, a dona Nelci e outros mais que relatam para a gente diariamente a dificuldade que eles têm de acessar a essa rua e outras partes que estão nos morros da nossa cidade. E, como nós sabemos, a gestão municipal do prefeito Arnaldinho, a secretária de obras Menara e outras secretarias estão com uma força tarefa para poder mudar, para poder impactar de forma positiva os moradores que residem nas partes altas da nossa cidade. Nós vimos constantemente ali investimentos de infraestrutura na comunidade de Jaburuna, na comunidade de Vila Garrido, no Morro da Boa Vista e outras partes altas da nossa cidade. E isso é muito importante, porque nós sabemos o quanto que essas pessoas esperam, esperavam por esse momento. E, para finalizar, dizer aqui do nosso trabalho em prol do combate à violência contra a mulher e fazer um convite a todos e a todas que amanhã nós teremos a nossa reunião ordinária da comissão às 14 horas aqui nessa casa. Mais uma vez, agradecer o vereador Welby pelos cinco minutos cedidos e Deus abençoe a todos. Uma ótima semana. Vereador Jorangel, pelo tempo de até cinco minutos, cedidos pelo vereador Welby da Segurança. Senhor presidente, senhores vereadores, membros da mesa, senhores vereadores, senhoras e senhores que nos acompanham, acompanham a sessão desta casa também pelas redes sociais. Quero saudar a presença do nosso presidente do Diretório Estadual de Solidariedade, nosso querido Douglas Piero, seja sempre muito bem-vindo a esta casa. Alegria tê-lo aqui. Queria, senhor presidente, eu gosto sempre de me inscrever nesse retorno, reinício das atividades legislativas da nossa casa e hoje é a abertura da sessão legislativa 2024 da Câmara Municipal de Vila Velha. Quero agradecer ao vereador Welby pela gentileza dos cinco minutos ter me concedido tempo para eu poder falar um pouco. O início do ano legislativo para nós é sempre um momento de retomada das nossas atividades é a oportunidade que nós temos de debater os assuntos da cidade, assuntos que ao longo da legislatura nós vamos tratando, vamos debatendo com o poder executivo, levando para as diversas secretarias as indicações, aquilo que as comunidades, os bairros, as comunidades pedem enquanto benefício, obra, melhoria. portanto, reiniciar as atividades é sempre o momento de olhar para as sessões legislativas, para os anos que nós trabalhamos aqui nessa legislatura e dar o avanço necessário para que a comunidade de Vila Velha possa crescer. O grande objetivo de todos, cada um dos parlamentares desta Casa, é fazer a sua parte para que a cidade de Vila Velha cresça, se desenvolva, que nós possamos ajudar a administração do prefeito Arnaldinho Borgo a ter êxito. Nosso trabalho é o trabalho empenhado de quem deseja o melhor para a cidade. E desejar o melhor para a cidade é sentar com maturidade, com responsabilidade, discutir os problemas do município, os desafios, e apontar os caminhos, apontar a solução, votar os projetos aqui que têm o interesse público, que o interesse seja melhorar a qualidade de vida das pessoas. Por isso, reiniciar é sempre a oportunidade, senhor presidente, de corrigir aquilo que, nesse tempo, nós não conseguimos fazer. E fazer um novo trajeto para que 2024 seja um ano de retomada, de construção, de fazer pautar as prioridades do nosso município em favor do bem da nossa população. Então, a minha fala aqui é para desejar, senhor presidente, que esse ano seja um ano profícuo para o trabalho dessa casa. Amém. Que a condução dessa casa possa continuar fazendo com que a nossa Câmara Municipal seja expoente nas discussões, nos debates, com muita responsabilidade, com maturidade, olhando para a frente, com uma representação com qualidade, que cada um de nós aqui possa exercer bem o seu mandato, representando bem a população e que a gente possa oferecer respostas à nossa cidade. Por isso, eu desejo que esse ano de 2024, com a retomada, reinício das atividades legislativas, na abertura do ano legislativo da nossa casa, seja um ano de muitas conquistas, vereador Nadeus, para toda a população. Esse é o desejo que eu tenho e que, certamente, é compartilhado por cada um e cada uma das nossas colegas aqui de plenário. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bem, vereador Joel. Encerrado o horário dos oradores na parte do vereador Elbe, que declinou nos últimos cinco minutos. Próximo orador, vereador, e último orador dessa sessão, vereador Jonimar. Obrigado. Senhor presidente, eu vou ceder cinco minutos ao nosso deputado Anadeus. Profetiza, profetiza. Depois, cinco minutos para Tita, que me pediu. Sigo para Devassi, vereador Devassi. Perfeito. Então, os primeiros cinco minutos cedidos ao vereador Anadeus Pereira. Antes do vereador Anadeus fazer uso, gostaria de registrar a presença aqui do nosso querido amigo Renatinho, Renatinho Aguiar, está aí. Nosso querido Douglas Pinheiro também, militante político, estrategista, filho do ex-vereador Alminéres também, que foi vereador aqui nessa casa. Sejam muito bem-vindos a essa casa, pelo menos que eu identifiquei aqui inicialmente. Vereador Anadeus, eu acho que vai atravessar a ponte também. Senhor presidente, boa tarde, boa noite para todos. Não, deixar bem claro, eu sou vereador de Vila Velha. Sou vereador de Vila Velha, então vamos manter, porque assim é isso que importa. Queria aqui primeiro parabenizar todos os vereadores desse retorno maravilhoso. Cumprimentar aqui todos que estão nos assistindo, o pessoal aqui da galeria, obrigado pela presença de todos. Queria aqui já parabenizar todas as escolas de samba, mas principal a MUG, a escola Mocidade Unida da Glória. Fez um excelente desfile e eu participei, então assim, quero aqui parabenizar a escola aqui de Vila Velha, a Mocidade Unida da Glória. Mas sabe o que me traz aqui hoje? Aí eu quero que vocês prestem bastante atenção porque isso aqui é para vocês, é para o povo de Vila Velha e para vocês que estão assistindo aqui. ontem eu estava na minha casa, meu presidente, era quatro horas da tarde e aí a minha irmã me ligou que a minha sobrinha tinha ligado para ela que uma pessoa tinha falado que a minha filha dos Estados Unidos estava perdida no aeroporto internacional e que tinha desviado a bagagem dela e estava pedindo mil duzentos e cinquenta reais para recuperar a bagagem e procurar a minha filha. e nisso estava rolando queria mostrar para vocês aí, já está aí no telão algumas informações que você pode ver que eles têm a imagem da Latam que é da companhia lá de aviação e tem o nome e o CPF do vagabundo que passa trote nas pessoas. E aí como eu na hora eu peguei meu telefone pessoal vocês estão me assistindo aí povo de Vila Velha do Espírito Santo e liguei para a minha filha e graças a Deus a minha filha já estava trabalhando lá nos Estados Unidos Léo e aí eu liguei para mim na memória eu desliguei e liguei para mim e falei assim não atende que isso aí é trote o que o cara fez o cara ligou o cara falou que a minha filha tinha vindo para fazer uma surpresa para mim que não era para falar para o pai dela e que ela tinha se perdido e a bagagem dela tinha extraviado no aeroporto para recuperar a bagagem Romulo tinha que pagar mil duzentos e cinquenta reais mas que era para fazer um pix de duzentos e cinquenta reais aí uma mulher lá de Cobilândia fez o pix duzentos e cinquenta reais caiu no gaiato lá desse vagabundo e a minha sobrinha não fez porque ela não tinha dinheiro tadinha ela ligou chorando para minha irmã e minha irmã me ligou e aí antes da minha irmã fazer o pix eu descobri que era golpe então pessoal está cheio de golpista aí na praça vamos tomar cuidado antes que a gente faça e tome prejuízo porque os caras estão preparando o bote e usando a nossa família por que eles não ligaram para mim primeiro que nós somos autoridade e segundo que eles queriam pegar o terceiro porque quando eles falaram que era surpresa da minha filha para mim que a minha filha está nos Estados Unidos então meus parentes ficaram tudo preocupados e a Natália minha filha ela é muito querida então assim nós já descobrimos quem é esse cara lá de João Pessoa CPF o cara tem já cinco, seis processos nas costas então assim só para vocês eu queria deixar assim recado aqui hoje porque é importante o povo de Vila Velha está ouvindo que antes de atender e resolver um problema que fale da sua família não caia nesse golpe procura saber procura informação rápida para que vocês não percam não percam dinheiro para esses vagabundos que ficam tirando dinheiro das pessoas humildes porque são pessoas humildes que acabam caindo nesses golpes e tem outros golpes acontecendo dentro do Espírito Santo e de Vila mas como foi conosco comigo com a minha família eu fiz questão de vir nessa tribuna Léo e avisar o povo alertar o nosso povo que não caia nessa onda desses golpistas aí um abraço obrigado do João Nimar pelos cinco minutos próximo vereador o vereador João Batista Tita também pelo tempo de cinco minutos cedidos pelo vereador João Nimar boa tarde a todos boa noite quero cumprimentar o presidente cumprimentar todos os vereadores a todos vocês que estão aqui no plenário nos assistindo no dia de hoje mas presidente primeiramente eu quero agradecer o vereador João Nimar por me ceder em cinco minutos para que eu possa falar um pouco da nossa andança dentro da cidade durante esse recesso e quero aqui aproveitar a oportunidade presidente parabenizar o nosso prefeito de Vila Velha Arnaldo de Hamburgo e o nosso secretário de esporte também o Andinho que a tenda de verão da nossa cidade este ano foi um espetáculo quem não foi perdeu a tenda de verão que teve no município de Vila Velha na hora da praia muito bacana muito participativo muita gente esteve ali naquela festa maravilhosa na tenda do verão mas presidente não deveria deixar de falar aqui também sobre a andança da nossa cidade quero aqui parabenizar mais uma vez o nosso prefeito a secretária de obra Menara o Rafael quero parabenizar todos os secretariaços da cidade de Vila Velha que tem nos atendido durante esse mandato nosso durante os 3 anos de mandato e nesses 30 dias que nós estivemos de recesso eu visitei todas as obras da cidade inclusive as obras que eu tenho pedido ao prefeito que eu tenho pedido a secretária Menara para que possa e no dia de hoje começou também mais uma obra lá no bairro Soteco a pavimentação de um beco onde tinha uma cadeirante que não dá para ela passar direito graças a Deus a equipe da prefeitura está lá também presente no dia de hoje mais uma vez também falar um pouco do bairro Soteco ali da parte alta do bairro Soteco está toda pavimentada toda asfaltada estamos agora com uma obra grande ali no bairro Soteco na rua Guarajás na rua Berenda Capixaba Norte e Sul são duas obras importantes ali daquela região que vai até a João Mendes em Santa Mônica uma obra que vai trazer mobilidade muito importante ali para a nossa cidade mudando o trânsito mudando todo o trânsito ali daquela região por isso presidente eu não deveria não deixaria de estar falando hoje sobre essas obras tão importantes para a nossa cidade e mais uma vez quero aqui presidente agradecer agradecer ao vereador João Limar que nos cedeu esses cinco minutos para que nós possamos estar aqui relatando todas as nossas andanças nossas visitas nas obras na cidade e no dia de hoje estivemos também lá no bairro Cobilândia numa inauguração da reforma da escola uma escola enorme ali no bairro de Cobilândia Paulo Marisguia uma escola que há anos estava sem reformar no dia de hoje o prefeito entregou aquela escola ali para aquela garotada ali para os moradores ali daquela região e no dia de hoje também presidente eu não poderia deixar de agradecer também o nosso governador do estado Renato Casagrande que no dia de hoje também inaugurou uma escola muito bacana lá em Cariacica uma escola de ressocialização do nosso estado do Rio Santo a primeira escola de ressocialização ali no município de Cariacica eu tenho certeza que em breve vai ter aqui também no município de Lavelha portanto presidente muito obrigado pela oportunidade obrigado a todos os vereadores uma boa noite próximo orador vereador devassi Rabilo pelo tempo de 5 minutos cedidos pelo vereador João de Mar senhor presidente no meu tempo anteriormente cedido pelo vereador Romulo Lacerda foi insuficiente para reforçar aqui o meu compromisso com a direita de Vila Velha este vereador nunca escondeu de ninguém o seu perfil patriótico sou conservador de direita patriota cristão eu quero mandar um recado para a cidade de Vila Velha iniciou-se o ano de 2024 eu faço aqui um alerta a você que está do outro lado me assistindo esse ano é ano de eleição é ano de separar o joio do trigo está em suas mãos o direito da transformação de uma sociedade para o bem ou para o mal com isso reforço aqui o meu compromisso com a direita de Vila Velha com o nosso eterno presidente Jair Messias Bolsonaro inicio 2024 da mesma forma que iniciei em 2021 100% fiel a Bolsonaro e para mim não é demérito ser chamado de bolsonarista que me chamem de bolsonarista mas não me chamem de comunista agradeço a cidade de Vila Velha oportunidade três anos de muito trabalho mais de 1.200 indicações de melhorias para a cidade mais de 50 projetos de leis propositivos vamos para mais um ano e eu prometo a você eleitor ser 100% fiel na defesa daquilo que acreditamos Deus pátria família e liberdade Brasil acima de tudo e Deus acima de todos muito obrigado cerrado horário dos oradores vamos entrar agora na pauta do dia antes porém solicito os vereadores e vereadoras a recomposição de coro e peço aos vereadores que façam seu registro biométrico senhor presidente só a gente está presença aqui da minha amiga Larissa Rodrigues enfermeira Larissa se faz presente aqui com seu marido Elvis Presley Larissa é pré-candidata a vereadora pelo PL e já está aqui se familiarizando com essa casa de lei seja bem vinda Larissa Rodrigues a enfermeira Larissa que é ali da região da quinta região e hoje compõe lá o grupo de pré-candidatos do partido do PL que é o partido do presidente o PL 22 é papo perfeito seja bem vindo Larissa a esta casa registrado nós precisamos mesmo que na vigésima legislatura nós tenhamos mais mulheres né igual a vereadora Patrícia que é uma excelente vereadora nós tínhamos três né vereadora Patrícia na legislatura passada e agora nós só temos a excelência para melhorar um pouco o debate aqui também né com 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 os homens né vereadora Patrícia mais mulheres né com certeza presidente bem lembrado aqui externar a nossa alegria da presença da nossa querida Larissa Rodrigues Larissa e é muito importante nós termos sim mais mulheres aqui nesta casa de leis nós sabemos que em Vila Velha mais de 53% da população são mulheres então estamos sentindo falta né e já agradecer a Vossa Excelência e os demais vereadores aqui por também apoiar todas as pautas para o fortalecimento de políticas públicas para as mulheres e também dizer né presidente que nos próximos dias será anunciada aqui a composição da nossa Procuradoria da Mulher já parabenizar agradecer Vossa Excelência e citar aqui e agradecer a honrosa presença do nosso querido Altivo doutor Altivo nosso guarda municipal né essa pessoa aí que tanto contribui para o nosso município de Vila Velha leve o nosso abraço a doutora Neia e todos os amigos obrigada presidente perfeito só para complementar só para fazer justo também aqui uma lembrança e que nós tivemos tantas vereadoras que deram uma contribuição tão importante né vereador Maria Clara a vereadora Ana Rita que chegou a ser senadora Sirlene Jufo vereadora Dozinha vereadora Dona Arlete vereadora Tia Nilma a Ana Rita que chegou a ser senadora né virou senadora da república quem mais a Linda Moraes nós tivemos grandes vereadoras aqui a Olivia que foi uma das primeiras né vereadoras aqui dessa casa vereadora Marina Alva professora Lilita verdade também enfim grandes mulheres que contribuíram Sabrina Leonel vereadora grandes mulheres que contribuíram né aqui na no município de Vila Velha é bom te lembrar isso porque eu acho que é importante registrar e agora a vereadora Patrícia nossa líder que comanda e manda em todos nós aqui vereador Joel primeiro secretário para que faça a leitura do primeiro processo que consta na pauta já temos coro pauta da hora do dia discussão e votação e regime de urgência do processo 9966 bar 23 de iniciativa do vereador Jônima Santos Oliveira contendo o projeto de lei que institui o município de Vila Velha semana municipal da caridade da outra providência senhor presidente comissão de justiça já ofereceu parecer pela legalidade constitucionalidade da matéria a comissão de finanças precisa ser convocada para oferecimento de parecer quoro Maria Simples é a votação biométrica convoco a comissão de finanças vereador presidente Oswaldo Maturano vereador Rogério Cardoso e vereador Léo Pildó para ofertar para esse oral matéria só para título de informação nós estamos com um problema hoje na transmissão online como é feito regulamente tinha um problema técnico e a sessão depois será disponibilizada na íntegra mas hoje infelizmente nós tivemos um problema técnico no momento da transmissão vereador Maturano com a palavra senhor presidente primeiro um boa tarde um bom início de noite agora final de tarde início de noite saudar a todos todas quero saudar e parabenizar a iniciativa do nosso vereador caridoso irmão vereador João Nimar e dá o parecer favorável colher os votos do vereador Rogério Cardoso com o relator vereador Léo Pindoba nosso artilheiro senhor presidente devolvo a mesa devidamente aprovado na comissão em discussão os pareceres apresentados em discussão os pareceres vamos colocar em discussão a matéria quem queira discutir vamos colocar em apreciação os vereadores que concordam se posicionam de forma sim contrários não para o B pode fechar o painel por favor senhor presidente 16 senhores vereadores votaram 16 votaram sim aprovado próximo discussão a comissão de justiça já ofereceu o parecer pela legalidade constitucionalidade da matéria a comissão de finanças precisa ser convocada para oferecimento de parecer coro mauri simples e a votação é biométrica convoco novamente a comissão de finanças vereador presidente Oswaldo Maturano vereador Léo Pindoba e vereador Rogério Cardoso ofertar para esse oral matéria senhor presidente novamente a iniciativa do colega vereador Jonimar e a prática do esporte sempre é bem vinda o incentivo parabenizar a iniciativa do mandato do vereador Jonimar e não podia ser diferente dar o parecer favorável eu avoco a matéria para o relatador o parecer favorável colho o voto do meu líder meu comandante vereador Rogério professor Rogério o relator meu artilheiro vereador Léo Pindoba senhor presidente a comissão decide a unanimidade aprovar a matéria e devolvo a mesa obrigado vereador Oswaldo Maturano em discussão os pareceres apresentados cerrar a discussão coloca a matéria em discussão cerrar a discussão vamos colocá-la em apreciação vereadores concordam votam sim contrários não parabéns vereador Jonimar com a palavra não é só um processo de votação mas vou te dar aqui eu acho que você é para encaminhar a votação né senhor presidente o que me fez realmente apresentar esse projeto na casa eu tenho alguns projetos de jiu-jitsu em Vila Velha que nós estamos apoiando e eu fiz visita alguns né em São Torquato mesmo nós temos três muito bem encaminhado muito bem encaminhado temos um ali na glória e temos outro em Jaburuna que a gente tem ajudado tem apreciado tem ido conversado com os pais e por esse motivo os pais me procuraram e a gente sabe que o de São Torquato é gerenciado e comandado e criado pela Emília que é a esposa do Pinduca que ali está ela tem encabeçado isso de uma forma assim tão tão bonito que eu convido até todos os vereadores para lá que poder fazer uma visita você vê que as crianças aparecem lá todos praticam e logo depois que elas acabam de praticar nós temos vários mestres lá tem uma alimentação que é cedida pelos comerciantes e aonde a Emília faz questão de fazer essa alimentação para que as crianças possam chegar em casa alimentada então por esse motivo me chamou a atenção me chamaram botaram para mim e por esse motivo eu quero agradecer a todos os pares dessa casa que tem votado nesse projeto muito obrigado parabéns vereador Johnny Mar pela iniciativa pode fechar o painel por favor senhor presidente 16 senhores vereadores votaram 16 votaram sim aprovado próximo discussão e votação em regime de urgência do processo 10.585 barra 23 de iniciativa do vereador Devani Ferreira contendo proédio de lei que institui o município de Vila Velha o dia do homem e a semana municipal de prevenção e saúde do homem e da outra providência senhor presidente comissão de justiça pela legalidade e constitucionalidade da matéria comissão de finanças precisa ser convocada para oferecimento de parecer quórum Maria Simples votação biométrica como é de prática dessa casa vereador Devani está ausente deve estar em algum compromisso que não pode estar presente então vamos suspender a urgência desse processo os vereadores concordam mesmo como se encontram suspenso a urgência próximo processo discussão e votação do processo 11.161 barra 23 iniciativa da mesa diretora da câmara municipal de Vila Velha contendo projeto de resolução que altera o anexo 2 da resolução 738 barra 18 que institui o grupo específico de apoio às atividades de representação político-parlamentar da câmara municipal de Vila Velha quórum maior absoluto e evitação biométrica em discussão os pareceres se houver discussão os pareceres vamos botar a discussão a matéria na verdade projeto de resolução da mesa os vereadores que encerraram a discussão os vereadores que concordam votam sim contrários votam não para aberto até para passar a informação aos senhores vereadores isso foi uma questão de melhoria de redação nessa resolução inclusive acordado com o Ministério Público basicamente é só alguns termos que precisaram ser adequados atribuições de cargos que são da estrutura da casa então basicamente é uma questão mesmo de melhoria e foi acordado junto ao Ministério Público o Ministério Público e o Tribunal de Contas e nós como somos do diálogo sempre pode fechar o painel por favor senhor presidente 16 vereadores votaram 16 votaram sim aprovado próximo primeira discussão do parecer da Comissão de Justiça do processo 2832-22 de iniciativa do vereador Devani Ferreira contendo o projeto de lei que dispõe sobre a proibição da divulgação da lotação ao setor de trabalho de servidoras que esteja sob alcance de medidas protetivas nos portais de transparência dos poderes executivos e legislativos do município de Vila Velha e da outra providência a Comissão de Justiça já ofereceu o parecer pela legalidade da matéria como é a primeira discussão vamos colocar o parecer da Comissão de Justiça que é pela legalidade e condicionalidade em discussão se há a discussão do parecer da Comissão de Justiça em caminho o processo para as demais comissões permanentes da casa próximo primeira discussão do parecer da Comissão de Justiça do processo 2399-23 de iniciativa do vereador Jônimo Santos Oliveira contendo o projeto de lei que dispõe sobre a publicidade de preços promocionais nos postos revendedores de combustíveis localizados no município de Vila Velha Comissão de Justiça pela legalidade e constitucionalidade da matéria em discussão do parecer da Comissão de Justiça que é pela legalidade da matéria cerrada a discussão vamos encaminhar o processo para as demais comissões permanentes da casa próximo primeira discussão do parecer da Comissão de Justiça do processo 8927-23 de iniciativa do vereador Léo Pindoba contendo o projeto de lei que dispõe sobre a criação do programa de capacitação de cuidadores de pessoas com transtorno do espectro autista teia no município de Vila Velha e da Outros Providências Comissão de Justiça pela legalidade e constitucionalidade da matéria em discussão o parecer da Comissão de Constituição e Justiça que é pela legalidade da matéria cerrada a discussão em caminho para as demais comissões da casa próximo primeira discussão do parecer da Comissão de Justiça do processo 10442-23 de iniciativa do vereador Devani Ferreira contendo o projeto de lei que altera a lei 5406-2013 para dispôr sobre o horário de funcionamento das atividades de clube de tiro desportivo caça e colecionismo no município de Vila Velha a Comissão de Justiça pela legalidade e constitucionalidade da matéria em discussão o parecer da Comissão de Constituição e Justiça que é pela legalidade e constitucionalidade da matéria cerrada a discussão em caminho para as demais comissões próximo primeira discussão do parecer da Comissão de Justiça processo 10506-23 de iniciativa do vereador Renzo Mendes contendo o projeto de lei que reconhece as pessoas com fibromialgia e neurofibromatose como deficientes no município de Vila Velha na forma que especifica a Comissão de Justiça pela legalidade e constitucionalidade da matéria em discussão o parecer da Comissão de Constituição e Justiça que é pela constitucionalidade de legalidade da matéria cerrada a discussão em caminho para as demais comissões da casa próximo senhor presidente encerrada a pauta da ordem do dia eu peço vossa excelência que faça a leitura da pauta da próxima sessão ordinária processo processo 2451-2023 do vereador Elbe da Segurança projeto de lei que denomina de travessa Verotides de Sobrinha via pública no bairro Ilha da Conceição processo 2473-2023 do vereador Léo Pindoba que denomina de Dionísio Rui a rua conhecida como Mato Grosso situada no bairro Prada Costa neste município processo 3208-2022 vereador Devani Ferreira projeto de lei que institui no município de Vila Velha de Municipal do Dentista e da Outra Providência processo 5253-2023 que denomina de Cláudio Rogério Nunes Coutinho a praça pública situada em trocamento entre a Avenida 3 e a Rua 2 neste município não passou porque senão eu tinha assinado vou assinar não me pediu processo 8254-23 é um projeto de lei de minha autoria vereador Devassi vereador Tito vereador Rômulo de Municipal do Carinho é o evento promovido pela comunidade Batista Cristã com BC além dos projetos que tramitam regularmente nas comissões os oradores da próxima sessão Sr. Presidente nesta ordem vereador Fábio Vale vereadora Patrícia Crisanto e vereador Léo Pindoba e os demais processos são em uma das comissões permanentes da casa solicito o vereador o Elvis da Segurança informar se existe algum vereador escrito nas explicações pessoais Sr. Presidente nós temos um único vereador escrito vereador Joel Rangel vereador Joel Rangel pelo tempo de até 5 minutos Sr. Presidente vereador Devassi pela ordem Gabriel está pegando aí? Está sem imagem? Sr. Presidente este vereador foi demandado no dia de hoje 5 de fevereiro de 2024 na verdade no final de semana mas hoje chegou através de WhatsApp algumas mensagens os porteiros da cidade de Vila Velha estão preocupados com relação a questão das suas excepções e dessa vez o que esse vereador fez? Eu fiz contato diretamente com o secretário de administração Rodrigo Manhago que deu a seguinte resposta os valores devidos das medições que seriam repassados diretamente para a empresa serão depositados na conta judicial para que não haja problema de pagamento aos colaboradores aos porteiros portanto você porteiro que acionou este vereador preocupado com as suas verbas recisórias é uma mensagem que chegou aqui eu fiz questão de ler para dar uma satisfação para vocês que confiam no trabalho deste vereador mas já tem uma resposta aqui então do secretário de administração que também preocupado com a situação nos informou que esse repasse vai ser direto para a secretaria de finanças para garantir o pagamento das verbas decisórias dos senhores e senhoras porteiros aqui do município de Vila Velha continue contando com este vereador valeu é vato obrigado pela ordem senhor presidente pela ordem meu querido irmão vereador Helbi da segurança só fazendo um complemento aqui do nosso amigo vereador Devassi o secretário de administração administração não digo de governo já enviou aqui para a gente o processo aqui que está em andamento aqui junto ao sindicato contra a empresa que não fez as decisões do pessoal e a prefeitura depositou na sexta-feira em juízo que vai ser feito um depósito judicial para que as verbas sejam mantidas recisórias a todos os funcionários e deixando bem claro aqui que através de fiscalizações detectamos falhas no contrato e assim a prefeitura detectou realizou a licitação substituiu a empresa porque aqui em Vila Velha nós não vamos aceitar empresas caloteiras que chegam aqui e deixam a desejar porque no município de Vila Velha nós estamos aqui para fiscalizar que os melhores serviços sejam prestados para os nossos munícipes e aqueles que prestam serviços no órgão municipal muito obrigado vereador eu preciso não ficar dúvida porque a gravação ela vai ao público só está se referindo a secretária Maria Carmen isso aí Carminha obrigado pelo ano presidente enquanto o vereador o senhor se agita no microfone pela ordem nosso querido irmão vereador Romulo presidente combina muito com vossa excelência essa cadeira mas presidente eu gostaria de destacar hoje o seguinte desde semana passada várias pessoas vários munícipes tem entrado em contato comigo por telefone ou pelas redes sociais questionando sobre a exigência da vacina para covid no ato da matrícula nas escolas municipais entrei em contato hoje com a secretária de saúde e de educação e foi sanado essa dúvida não será cobrada aqui em Vila Velha a vacina para covid nas instituições de ensino municipais então deixar bem claro que para a sociedade para pais de alunos responsáveis por alunos aqui do município de Vila Velha que nós não deixaremos que essa exigência seja cobrada aqui no nosso município muito obrigado presidente parabéns vereador Rom pelo excelente mandato que conduz aqui na cidade principalmente em defesa da educação e da segurança que são os temas que Vossa Excelência trabalha muito bem querido irmão saudade de você vereador Joel vou lhe ouvir com muito prazer quero cumprimentar mais uma vez os senhores vereadores cumprimentar o querido amigo Elvis que está aqui muito obrigado pela sua presença da Larissa e aqui é essa casa onde nós aprendemos juntos ninguém aqui sabe mais que ninguém aqui nós aprendemos juntos e deve ser esse o espírito o espírito de compartilhar aquilo que a gente sabe aquilo que a gente aprende as experiências de vida para que ela possa enriquecer o outro com aquilo que nós temos para oferecer que vocês possam aprender também com tudo aquilo que nós buscamos fazer nesta casa queria dizer vereador Helber e destacar aqui a atuação de Vossa Excelência com esse assunto tão particular que é a atenção com os porteiros e porteiras que trabalham para o nosso município são pessoas que dedicam o seu tempo trabalham portanto é fruto do seu trabalho aquilo que eles recebem e é ruim quando uma empresa que tem um contrato com o município começa a dar problema na sua relação empregatícia com o seu colaborador o município de Vila Velha cumpriu obrigatoriamente religiosamente o seu compromisso com a empresa pagou em dia a empresa a empresa recebeu e dali para frente a relação é da empresa com o porteiro claro que o município ressente quando acontece diferente quando a empresa não consegue cumprir as suas obrigações por conta disso o sindicato ajuizou uma ação existe uma decisão judicial que determina que aquilo que ainda o município tiver de pagar os créditos que a empresa venha a ter que receber por parte do município estejam bloqueados judicialmente portanto o município vai fazer o depósito e vai fazer com que esse recurso com que esse dinheiro que seria pago diretamente a empresa para a empresa pagar os funcionários por ela contratados seja depositado em juízo conforme V. Exª disse então de fato é uma resposta a todos os porteiros e porteiras que trabalharam que precisam receber o seu salário que é um direito e uma obrigação da empresa mas que por conta de uma decisão judicial o município vai fazer o depósito que faria diretamente para a empresa numa conta judicial a fim de resguardar esse direito que porventura o município tenha que arcar diretamente então queria também fazer essa afirmação aqui por parte do governo municipal mas eu queria senhor presidente o prefeito Arnaldinho está concluindo uma etapa importante da obra do Parque da Prainha em breve ele vai entregar essa etapa importante dessa obra uma obra que desafia o tempo eu estive na inauguração daquele parque em 1989 e na época o ex-governador Max Mauro fez a entrega daquela obra para a comunidade dali para frente a obra foi deteriorando não teve atenção por parte do governo do estado não teve atenção por parte do governo municipal mas agora nós estamos recebendo uma obra que requalifica aquele espaço que prepara o Parque da Prainha para a comunidade para os moradores do entorno mas para toda a cidade de Vila Velha usar um espaço onde as pessoas vão poder vereadora Patrícia contemplar melhor a Bahia de Vila Velha Vitória um parque mais iluminado com uma maior organização com acessibilidade plena com banheiro com banheiro público decente para atender a comunidade o acesso ao modal de transporte público que é o aquaviário uma valorização do sítio histórico da Prainha então aquela obra vai atender as crianças porque vai ter o parquinho vai ter lá a academia para terceira idade vai ter ali uma infraestrutura que atenda o cidadão e a cidadã que buscam aquele espaço para o momento de lazer e para a realização dos eventos como um grande evento que nós vamos realizar em Vila Velha que é a terceira maior festa mariana do Brasil que é a festa de Nossa Senhora da Penha que começa no próximo dia 31 de março além disso o prefeito vai dar ordem de serviço para a reforma se me permite seu presidente para a reforma da nossa praça Duque de Caxias a Duque de Caxias desafiou também o tempo e hoje nós temos um projeto aprovado pela comunidade apresentado à comunidade e nesse projeto engloba a obra do nosso teatro municipal que até poucos dias estava sob responsabilidade de obra por parte do governo do estado mas que já foi transferido para o município então é o município que vai junto com a praça fazer a obra do teatro municipal também bem adiantada a obra do nosso parque urbano Sítio Batalha aqui na região central de Vila Velha que é uma obra também significativa para a cidade de Vila Velha é a nossa pedra da cebola sem a pedra da cebola vai ser o nosso sem diminuir para mim vai ser um dos parques mais bonitos da Grande Vitória e para atender toda a população do nosso município está concluindo a obra da EBAP do sítio do canal Bigosse a estação de bombeamento de águas pluviais do canal Bigosse que já atravessou o centro de Vila Velha com a tubulação e agora a fase de construção do poço onde vai funcionar onde estarão as bombas e vai funcionar a estação de bombeamento então obras muito significativas para essa região central ninguém quis tratar a questão do nosso cemitério público municipal a prefeitura está concluindo também a obra de reforma da capela do muro da calçada do nosso cemitério público municipal que a administração pública está dando retorno daqui uns dias começa a obra do muro de arrimo ali de Ilha dos Aires com o centro de Vila Velha então são obras significativas importantes eu queria fazer nessa tarde esse registro e um agradecimento ao prefeito Arnaldinho Borgo pelo empenho de colocar a prioridade nessas obras também de dar resposta à comunidade e em breve vai inaugurar nossa UMEI aqui do sítio Batalha a UMEI que o centro de Vila Velha há muito tempo não tem e que agora vai ter é uma obra que quando foi secretário de assistência social quis muito cuidar daquele espaço ali porque funcionou antigamente a nossa escola de excepcionais da Nossa Senhora da Penha antigamente o Lions Club cuidou junto com a Garoto e que depois ficou abandonado por vários motivos e que a administração retomou a área e está lá a obra quase quase pronta então são essas obras importantes e eu queria fazer esse registro e crédito agradecimento a gestão do prefeito Arnaldinho todo o conjunto de secretários porque o centro de Vila Velha merece muito obrigado muito bem obrigado vereador Joel relatos importantes do momento atual que a cidade vive um momento bom a relação de amor da população de Vila Velha com a cidade em que ela habita que ela se relaciona ela está crescente o amor nossa Vila Velha é incondicional mas hoje a gente sente uma alegria um pouco maior bem maior e quero parabenizar o prefeito Arnaldinho por liderar claro com o aval da Câmara a Câmara nunca faltou eu digo que essa Câmara tem gente que critica mas o motivo que ela é criticada por alguns poucos ela é elogiada por muitos que é de apoiar o prefeito que tem transformado a história da cidade dito isso declaro não há mais ninguém não há nenhum vereador ou vereadora inscrito declaro a presença de sessão encerrada antes porém convoco os senhores vereadores e a senhora vereadora para o próximo dia e horário regimental Deus abençoe a nossa equilíbrio de Vila Velha